Salve galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Tá iniciando mais um vídeo para o canal Tá aqui a Titã 150 2011 Acabei de postar um vídeo aí dela falando sobre o motor de partida Daí a motor de partida tá no lugar Mas aqui a gente não vai falar sobre motor de partida Tá aqui sem o parafuso é porque tá quebrado aqui Apertar demais que quebrou e tem somente um Vamos falar aqui de adaptação de injeção para caburador Como fazer aí a adaptação da melhor forma que existe Coloquei o caburador no lugar Eu não cortei aqui o coletor aqui, esse coletor aqui traseiro Porque ele disse que vai colocar a injeção novamente Eu preferi não cortar Eu vou isolar aqui ó Isolar essa parte aqui para não entrar poeira Porque não pode entrar poeira Porque se entrar poeira o motor da moto vai embora Então galera, tá aí o caburador no lugar já E aqui ó, na bomba aqui Mostrar para vocês aqui Então tá aqui a bomba de combustível dela aí ó E aqui tem essa parte aqui né Essa moto aqui já foi retirada aqui ó O marcador de combustível Então essa moto não tá marcando Então eu preferi aqui remover aqui ó Tá aqui o refio Preferi remover essa parte aqui e deixar sem É para ter Descer melhor aqui a gasolina Então galera, eu optei aqui em não colocar aqui É, essa parte aqui Porque não tem aqui o marcador de combustível Mas no caso da Suza aí Se você for mudar Você pode colocar aqui ó Tira só o refio do lugar Tira o refio do lugar e coloca É, aqui ó Tem esse cano aqui A gente não vai utilizar A gente vai, ó Vamos dobrar aqui essa mangueira aqui ó Colocar, amarrar aqui Travar aqui e deixar dessa forma Não vai vazar É Aqui é a passagem do filtro de combustível né Tá aqui Tá aí ó Tem essas duas passagens aqui ó Faz aqui o rodízio né Faz aqui Rodízio aqui E aqui tem as duas passagens Eu vou utilizar somente Essa passagem aqui ó Essa aqui ó Essa parte aqui eu vou Colocar um parafuso Vou fazer a rosca ó Vocês podem fazer a rosca Fiz a rosca já ó A rosca tá feita É, e vou colocar O parafuso 12 ó Pra não vazar a gasolina Dessa forma ó Vou apertar ele aqui Prontinho Coloquei aqui o parafuso Fiz a rosca aqui Fiz a rosca Coloquei o parafuso 12 Para não vazar a gasolina Eu vou utilizar aqui somente Esta parte É, esta parte aqui Vai ser aonde vai descer a gasolina Para o carburador Então a gasolina vai entrar aqui né Aqui tem a borracha de vedação E vai entrar aqui Vai sair aqui E vai para o carburador Eu vou fazer a montagem De tudo E vou mostrar a moto Funcionando já no lugar Viu Mas aqui não tem segredo Vou colocar aqui a borracha Colocar no lugar E já fazer a montagem E mostrar para vocês O funcionamento da moto Então galera Aqui na parte aqui Da elétrica da moto Essa moto aqui A gente não vai aqui Trocar aqui Mexer com o volante Não vai mexer com nada De elétrica Dessa moto A gente vai Deixar o bico no lugar Está aí O bico O bico tem que ficar no lugar Se o bico Inclusive está até quebrado Os fios aqui Do bico Injetor Vai ter que arrumar A gente vai deixar o bico No lugar Está aí Dessa forma E vamos Deixar o mesmo Sistema elétrico Está aí Vai ficar a mesma central Central está ok Relé aqui Auxiliar Vai ficar tudo Vai ficar o mesmo Não vamos mexer em nada Vamos somente Colocar o carburador No lugar O carburador No lugar E já funcionar A moto Mas pega Pega A moto Pega sim A moto Só não vai pegar Se o bico Injetor Não estiver no lugar Mas se o bico Injetor Estiver no lugar Vocês podem Dar a partida Na moto Que com certeza Ela vai pegar Tem muita gente Que coloca aqui Uma lâmpada De pisca Dá certo também Vocês podem tirar Aqui o bico Injetor Como ele está bom Vocês podem tirar E cortar os dois fios Como já está quebrado Aqui E pode colocar Somente Uma lâmpada De pisca Então galera Já já eu volto Mostrando para vocês Como ficou o resultado Da moto Então galera Voltando aqui O vídeo Aqui na parte Da redução Como aqui É muito grande Buraco Eu utilizei Aqui Uma mangueira Duas mangueiras Essa mangueira Que já é mais Fina Essa aqui é mais Grossa Maior Essa aqui é menor Eu utilizei Outra mangueira Tá aqui Eu vou ver se eu conseguir Retirar aqui Retirei Ó Tirar logo todas Aqui Não estou conseguindo Retirar essa aqui Não estou conseguindo Retirar essa mais Eu utilizei aqui Uma Duas Essa aqui é mais pequena E a terceira mangueira Aqui Ela encaixa Perfeitamente Prontinho Aí aqui galera Nessa parte Aqui ó Pra não ter dor de cabeça Aí eu vou colocar Uma trava Aqui ó Encaixa aqui ó Observe como encaixa Perfeitamente Ó Eu vou colocar Tá aí ó Coloquei Aqui eu vou colocar Uma trava né Trava Aqui eu vou colocar Outra trava aqui Para travar aqui É uma prisia né Colocar uma prisia aqui Uma prisia aqui E outra aqui Nessa parte aqui ó Pra travar A outra mangueira E assim vai ficar Show de bola Então eu vou fazer isso aí Vou colocar na moto E vou mostrar pra vocês O funcionamento Então tá aí galera Já coloquei aqui O tanque no lugar Ó É coloquei aqui O carburador Como vocês já viram né Nunca coloquei aqui É mas coloquei aqui Já mangueira ó Tá aí normalzinha É e aqui o ideal É vocês colocar aqui Um filtro de gasolina Aqui nessa parte aqui ó É para não entrar sujeira Para o carburador E não travar aqui a agulha Então tá pronto Eu vou funcionar a moto aqui É pra mostrar pra vocês Como ficou o funcionamento Da moto ó Tá aí Levantar ela aqui Tá aí ó Segurou na lenta Tá aí normal Tá aí Tá aqui ó Tá tudo normal A instalação é a dela Obrigado Então galera Tá aí ó É só lembrando Que eu não troquei aqui É nada Do escote Não troquei nada Coloquei o bico e injetou É Tá aqui o bico e injetou ainda Tá ele aí Tá aí O bico e injetou aqui Só isolei ele aí Para não pegar poeira É não troquei nada De instalação Somente coloquei o carburador É pode deixar aqui Deixei aqui até desencaixado Aqui eu encaixo da bomba Porque não tem mais utilidade Né É como não vai marcar mais É gasolina Ele mandou Deixar desligado Então tá desligado É e lembrando aí Que a moto chegou aí Da forma que tava Tava parada Ele mandou Só colocar Para rodar É Eu não posso fazer nada Né Quem manda aqui é o cliente Então tá aí É Tá faltando aqui Somente aqui Isolar aqui Essa parte aqui ó Para não entrar poeira Colocar as laterais aí E já posso liberar A moto Então galera Tá aí mais um vídeo Para vocês aí Espero estar Ajudando vocês Com mais essa dica aí É Se inscreve no canal Deixa aquele joinha É Compartilha Compartilha o canal Compartilha esse vídeo É Eu fico por aqui Um forte abraço E até a próxima